O 4º Batalhão de Polícia Militar apreendeu durante o ano de 2021 o total de 258 armas de fogo. Deste total, 93 destas foram após ser decretada a Operação Cerco Total, realizada entre os dias 18 de agosto a 26 de novembro de 2021. O subcomandante Carlos Rogério do 4º BPM falou sobre a operação realizada no município de Taço Fragoso. No domingo nós tivemos também a apreensão de arma de fogo na cidade de Taço Fragoso, em que a guarnição local estava fazendo policiamento preventivo motorizado da MA006, quando percebeu um condutor de motocicleta com uma espingada atravessada no corpo atrás, trafegando. Então a guarnição acompanhou, fez o acompanhamento tático desse cidadão infrator, ele entrou numa vicinal, no momento que ele entrou na vicinal ele dispessou a arma longa, a guarnição continuou o acompanhamento, mas não conseguiu fazer a prisão desse cidadão. Contudo, a arma foi apreendida, uma espingada calibre 32 apresentada à Delegacia Regional.